Rapaziada, vamos pra cima, certo? Manda o sub... É... É, manda o sub também, rapaziada. Já se inscreve no canal, quem não é inscrito, bora bater 770 mil tropas. Falta só 3.500 seguidores, mano. Quem puder fazer essa boa, já vou chupar meu trydent, né? Porque chiclete sem açúcar. Cadê? Rapaziada, manda para nós os vídeos. Deixa eu esquipar aqui o LivePix, vamos cá. Família, não manda mais LivePix, senão você vai mandar à toa, porque não vai sair. Fechou? Muito obrigado quem mandou. Muita gente força, tropa. E de verdade, eu fico muito mal com isso. Porque, tipo, eu não sei onde vocês aprendem essas coisas, cara. Porque aqui é só conteúdo de qualidade, mano. E eu me ensino vocês a ganhar dinheiro sentado, mano. Com uma mão no mouse. Mão pra cima, tropa. Manda os vídeos bons pra neve aí, mano. Todo mundo sabe que o Yuri tá com a raja. Todo mundo sabe que o Yuri tá com a raja. Porque não é possível que o Yuri vai fazer o Dona... Mano, eles não tão junto, mano. Meu Deus, gente. Assim como o Dona não tá junto com a Bianca, gente. Eles não tão junto, gente, tá? De cachorro. Mano, eles não tão junto, mano. Meu Deus, gente. Assim como o Dona não tá junto com a Bianca, gente. Eles não tão junto, gente, tá? De cachorro. E o Dona vai aceitar uma... Rapaziada, vamos resumir. Vamos resumir aqui. Dois obesos, duas baleias fora do mar, um gripava o BDJ, mas agora não tem mais o BDJ direito Virou repórter na internet, só abre live pra falar merda dos outros Um pai tá preso, não teve ensinamento dentro de casa, abre a live pra forçar, pra falar bosta Só porque agora ganha 70 mil por mês e tá se achando E esse aqui eu acabei de pi**ar, eu não sei o que ele faz da vida Antes ele era o Datena do BDJ Ai, eu sou o Percival, eu tenho que postar as notícias Agora que acabou, eu não sei quem tá virando Eu não sei quem tá virando Filho da p*** Mano, o Dona saiu com a mina ontem e o Yuri postou a foto com ela Rapaz, eu vou falar a verdade, cara Eu vou falar a verdade O Dona e ela não tá junto, eu juro por Deus que tá no céu Por Deus Eles não tão junto Tipo assim, o Dona tá tentando sim, meio que se aproximar de novo pra ficar Mas ela já deixou claro, ela não quer mais Ela não quer Eu e ela criou uma amizade muito forte Ela é muito gente boa comigo, eu sou gente boa com ela A gente resenha junto Na verdade foi só uma vez, que foi esse dia que a gente se viu A gente resenhou, o Dona resenhou junto O Murilo também tava junto E é isso, tropa A gente, eles somos todos amigos, cara Todo mundo gosta do mesmo tanto de todo mundo, cara A gente é uma união Eu não sabia que ia dar merda, cara Cara Cara, sabe o que eu tava pensando aqui? Você já é pai, é meio que pro Dona que tá ficando famosinho Pro Yuri que já é famoso Bagulho de casal aí, que os caras não podem ter nada com ninguém Se não vaza na internet Imagina os caras que é famosos, tipo Justin Bieber, esses caras muito famosos Os caras não podem ter vida, literalmente Eu não vou nem falar do Murilo Com o lancezinho com uma streamer Vamos deixar no off, né? Rapaziada, é o seguinte Já tô preparado aqui já, ó Adaptei uma bateria Porque a minha não tava aguentando Uma bateria moura de carro É toque de recolher Se eu ver a partir de 8 horas na rua Velha, criança, mendigo Vou botar pra f*** aqui Eu já tô tudo preparado Ele tá pegando, ó Ele tá pegando, ó Vou botar f*** em mendigo Em todo mundo aí, ó Tá aí, ó Bateria moura adaptada nas armas Tô com outras aqui já Comente a prova de bala Já sabe, né? Ah, mano Botar f*** em mendigo Em criança, mano A minha parte foi feita Mano, por que que virou febre Esse negócio do nada De essas arminha tropa? Do nada, cara Eu abri o TikTok Se diz, só tem esse bagulho E v*** Nem os TikTok, mano Eu só vejo mais na live Quando cês mandam Ai, do nada, né v*** É bizarro Do nada Do nada inventaram Começou a se beijar Eu contando pro meu futuro filho Como conhecer a mãe dele Beijando, se beijando, se beijando Ela Cara, você é muito mais Não sei o que, papá Já foi em Paraty? Eu falei, pô Nunca fui em Paraty, não Nunca fui em Paraty Ela falou assim, você pensa em Paraty? Ah, eu falei, ah, sei lá Se você me convidasse, eu iria Ela Sério? Você iria pra Paraty pra me ver? E eu falei Pra te ver, não Pra te f*** Ela, nossa Como você é ousado Não sei o que Aí a gente começou a se beijando assim, papá Olha, ela no cantinho Assim, na parede Eu beijava ela, eu beijava assim Você passou a mão dela, né? Eu pegava a mão dela assim E entrava o cabelo dela Enquanto tu me beija Aperta a minha bola E bota a mão na minha pica Aí ela assim Ela ficava lá apertando assim Plac, plac Assim Esse cara não é relíquia Pô, pai, é assim que funciona Enquanto você estiver beijando a novinha Assim A novinha eu falo assim Ah, mulher Quando você estiver beijando a mulher E tiver um clima gostoso Os dois se gostando da pegação Pega a mão dela Taca onde você vai entender Será que você me entende Rapaziada, ó Pra deixar bem claro A novinha no sentido Eu quis dizer o que, tropa Eu quis dizer o que A A A A A mulher, porra Tomar no cu, porra Caralho, mano Subi Qual foi, Ted? Porra é essa, Ted? Porra é essa, Ted? Ah, cara Ah, que porra é essa, cara? Ah, rapaziada de coração, viado Para aí, mano Senão eu não vou poder ir pra o Void, cara A gente brinca Força muito Fuma, cara Fuma me assistindo, caralho Tomar no cu, porra Não é de merda Se mata, seu viado Se mata, seu viado Se é viado de merda Eu tô mandando se matar não Porque é viado Pelo amor de Deus Eu nem sei se é, cara É porque ele quis forçar Com uma coisa que eu não gosto, cara Denunciado Tweet Vamos ver Só a mulher Só a mulher De menor O que que tem, família É a namorada dele, cara A gente só tá reagindo, cara O que que tem Se ela for de menor, cara É os dois que tem coisa Não, porra, não a gente Uma O que? O que que é isso? Isso é normal? Tu quer ver revestangue? Tu quer ver revestangue? Tu quer ver revestangue Vê essa coberta inteirinha aí? Tá? Olha aqui, ó Olha aí, ó É? Tá vendo? Tá, tu fica ligada, tá? Eu faço o que eu quiser Eu que mando nessa merda Coitado Coitado Filha da puta Tu não Deixa eu pegar O que é o presidente Tu não Vai ligar pra polícia? Rapaziada, sabe que eu fico puto, cara? Sabe que eu fico puto, cara? Agora que tá tudo certo O Murilo vai e chama um cara Pra fazer um crime ao vivo, mano O cara claramente Abusando da mulher Ah, mano Mano Quem puder ir lá e denunciar Esse voíde, mano Pra ele poder cair, tropa Que print que é esse Que você tá mandando aqui, seu merda? Que porra é essa, mano? Agora vocês querem forçar Colocando que eu tô curtindo a foto dos outros, tropa Mano, brinca com tudo Menos com isso, tropa De coração, cara A minha mulher tem ciúmes, cara A minha mulher tem ciúmes, cara Eu não adianto falar Mas vocês não me respeitam Por isso que eu nem falo mais, tropa Vocês podem forçar com o que for, cara Eu não gosto dessas coisas, cara Curtiu que curtiu, tropa Se eu sou sujeito homem, cara Se eu tivesse curtido, eu ia falar, mano É o Irving, né? É o Irving, né? Ele era do bosto Um céu, que viado Minha piroca faz festa Pra você, todo de quem não presta Minha piroca faz festa E o tanto do direito Se eu não sei, eu perdeu o Kevin Wing Filho da puta Tomar no cu, mano New player of Corinthians Esse Corinthians Trouxe um cara da Europa Pra jogar a Série B Contra a Ponte Presa Panaca Seus panaca O Corinthians vai cair, tropa O Corinthians vai cair Tá pagando 2,20 Pro Corinthians cair, mano Eu tô pensando Quando eu receber agora Final do mês Taca 300 mil reais Pro Corinthians ser rebaixado, cara Rapaziada Para pra pensar a lógica comigo, mano Sem clubismo Não é porque eu sou palmeirense Ou não é porque você é corintiano Ou são paulino Ou sei lá O time que você for Vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros, ó É só olhar a tabela Certo? O Corinthians tem 25 jogos E tem 25 pontos O Fluminense O Grêmio O Criciúma Tem tudo mais pontos Que o Corinthians Dois tem um jogo a menos E um tem dois jogos a menos E quem tá embaixo do Corinthians Também tem um jogo a menos Vocês conseguem ver, tropa? Ah! Contra o Botafogo Vocês vão perder Vocês vão perder E vai cair Gambazada no caralho Tomar no cu, porra Ó Essa rodada Pra ser perfeita, ó Perfeita mesmo, ó Palmeiras ganhando Criciúma Corinthians e E Botafogo Quero um empate Eu não quero nem que o Botafogo ganhe, mano Um empate Porque o Verdão já chega em 50 O Botafogo 51 E cadê, mano? Só que o Fluminense O Fluminense O Criciúma E o Grêmio Tem que ganhar, mano Ah não, mas contra o Palmeiras Caralho O Corinthians não vai cair, cara Tudo conspira Para os Gambazos não cair, cara É bizarro, cara Caralho, mano Olha, God Por favor Caralho, dogão Não entendi porra nenhuma Mas tamo junto, irmão O caminho até o sucesso Ele pegou desde o começo, tropa Peguei a visão, irmão Que vídeo foda, irmão Ele pegou desde o começo, tropa A nossa caminhada, ó Tá vendo? Como a gente muda com o tempo, né, tropa? Deus é bom demais mesmo com a gente, mano Deus é bom demais, mano Valeu, dogão Obrigado pelo vídeo, irmão Live de negócios Rapaziada Eu acho que eles não estavam falando dessas coisas Que vocês querem forçar, mano Como eles estavam fazendo essa merda em live, mano? Eles não fariam isso, mano Não fariam O dono agora tá dando tudo certo na vida dele Tem grandes chances O amor da vida dele voltar pra ele Ele não faria isso, tropa Ele não faria isso Nem fodendo, cara Nem fodendo, cara Pior que tava, Gotão Até saí da live quando vi O maior de todos os tempos Você não é, cara Eu sou seu vô, cara Esse cara é muito pica, viado Ah Família, de qual cidade é o time do Golden State, mano? Eu tô terminando de tirar meu visto Eu vou assistir um jogo desse monstro, mano Eu vou pagar aquela cadeira que é quase dentro da quadra, viado Mano, vai ser muito pica, viado San Francisco Cara, esse cara é muito pica, viado Pena que o time dele é muito ruim, viado Pena, viado Eita Que Bolsonaro tá inelegível Eita Que no cão não volta, não Volta pro mal, serena Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço Rapaziada Para de ficar mandando essas coisas de política, cara A Lili da Deolane não cantou ainda não, tropa? Caralho, mano Não cantou a Lili dela? Ah, mano 22, caralho Para de mandar coisa em política, mano Isso eu posso deixar, cara O meu Yuri 22 É por causa do tamanho do meu pênis Não tem nada a ver com política Nunca votei Eu odeio política, cara Eu odeio, mano Eu odeio, mano Pove Cacinque Não é renda extra Eu não lembro porque eu falei isso Mas certeza que alguém ofendeu minha família Ou alguém que eu amo Família pode fazer de tudo comigo, mano Só no México as pessoas com a Miami na vida, mano Isso muda meu Mano, muda meu semblante, cara Mano, eu esqueço que eu sou eu, mano Eu saio de dentro de mim e faço coisas bizarras, mano Você tava na calca, queridão Você quer forçar, Delta? Você quer forçar o seu ADM da live? Você quer forçar essas coisas, Delta? Você acha que eu vou chamar um cara de PCD Só porque ele é PCD, cara? Eu tenho educação, irmão Eu tenho respeito, mano Eu não sei se eu falo isso pra uma pessoa Pra deixar ela triste Eu jamais falo isso pra uma pessoa, cara Doente do caralho Gordo, escroto Manda vídeo bom, tropa Eu quero ver coisa boa hoje, mano Eu não gosto desse cara, mano Pipoca do caralho Pov Pedindo cola para o amigo burro Passa três aí, irmão Letra B Letra C Mas tá tudo errado, cara Tá tudo os contrários, cara Vai tomar no cu, viado Vai tomar no cu, mano Ô, aquele dia Eu paguei aquela merda de teste de QI Os caras me roubou Os caras me roubou Não falou o QI meu Não falou o nível do meu QI Eu paguei 60 reais A tona Aquela merda, cara Eu tô doidinho pra fazer um daqui uns dias, cara Daqui uns dias não vai fazer outro em live, tropa Eu chegando em casa Tentando disfarçar pra minha mãe Que eu não bebi Tá bebendo Quem tá bebendo Nossa, eu vou logo falar pra sua mãe, louco Você é doido? Fala pra minha mãe o que, mano? Eu tô original, filó Oita Original, filó Oi, menino, cadê meu original? Eu tava aqui na mesa Original é nóis, mãe Ai, meu Deus, cadê? Não sei não, suma Tu bebeu? Bebi não, não bebo Mãe, tu tá igual, não? Não, tô igual sim, mãe A família assim? Eu tô, né? Você quer que eu faça quatro? Ai, meu Deus Ô, menino Tu não viu nó original mesmo? Não Não Quer que eu faça quatro? Não, não bebo isso daí, não A realidade da maioria dos seis, mano A mãe fica bem rebinha dentro de casa Louquinha pra achar uma pica, né? É bem a realidade, Suzy Cês tão, dogão Tá tendo churrasquinho aqui em casa Minha mãe tá doidinha Já sei o que a sua mãe vai fazer Depois da minha noite Tá assinado, né? Que? O tal de Yuri 22 Tipo Yuri 22 Minha ex me ligando Eu deixo pra depois Colecionando Assistindo nóis, tropa Tomar no cu, pô Tamo junto, coroa Beijão, amo você Muito obrigado, viu? Por tá aqui, mano Tropa Ela ia digitar Tá assistindo Mas ela escreveu Tá assinado Entendeu? Tadinha, mano Ó Nemar tá diferente O Brasil lá Todo fodido Todo fodido Mano Rapaz, cês tem noção Que o Brasil Tá numa fase Que tem chance De nem vir pra Copa do Mundo? Cês tá comendo merda, Brasil? Caralho Tomando o cu, porra Tacou atrás de Bolívia, caralho Tomando o cu de Bolívia, mano Perdendo pra Venezuela Perdendo pra todo mundo, mano Perdendo pra Paraguai Ah, cara Interrogação que é, tropa? Tem um velho com o piloto pra fora Andando na praia, mano Jack do caralho Tomando o cu, mano Caralho, mano Cara, cês acredita que eu também gosto de sovaco Descobri esse dia? Eu gostava de pé Aí Eu não sei o que que tava acontecendo Eu vi um sovaquinho branquinho Lindinho Eu falei Caraca Interessante o sovaco Mano Cês acreditam que o Pichula não come ninguém? Ele fala de mulher o dia inteiro Ele vê pornografia o dia inteiro, cara Só que você colocar uma bunda aberta na frente dele E um valorante aberto Cajete Com seis facas na mão Eu prefiro soltar a faquinha Viado Gordo viado Você nunca mais vai vir na minha casa, mano Nunca mais, mano Filho da puta Eu tenho uma raiva de gente assim, mano Rapaziada, para de ficar chamando o cara de corno, cara Por que motivo ele seria corno, cara? Eu não posso, mas tipo Ter uma amizade com um ex Mulher de amigo meu Ou com mulher Rapaziada, eu sou sujeito homem, cara Eu vim do gueto, xará Aqui é correria pra caralho, porra Aqui é disciplina, mano Tá baixo? Deixa eu aumentar, mano Caralho, tropa Respeita, mano O cara não gosta dessas resenhas, cara Esse zilinho me ligou três horas da manhã Pô, Gotão Consegue falar pros caras da sua live? Vem lá, mano Tá fora Até o meu sono mudou, mano Depois daquela foto Falei Como assim, irmão? Ah, mano Aonde eu abro Os caras me chamam de corno De chifudo De tufão Falei Não, irmão Você é louco, mano Da minha parte Isso jamais vai acontecer, dog Você tá ali Ele Não, dog Não é nem por causa do cê Você sabe que não é a mesma fita É mais por causa dos comentários Claro mesmo Não tô acostumado com isso Porra, rapaz É de coração, cara O cara não gosta disso, cara Vocês conseguem respeitar ele, cara? Tantos traumas na infância O cara já teve, mano Papo de piroca Os caralho, mano Minha mãe Minha mãe Sim, mamãe Mas é um mundo despercurso Você mudou Rapaziada, como que eu era loirinho, cara? Mano, como você sentia essa foto, cara? Mano, eu era bonitinho Não era, tropa, de coração, mano? Eu não era bonitinho, não, mano? Ah, mano Eu vou fazer a mesma foto, tropa Ah, mano O tempo passa mesmo, né, mano? Que saudade, mano Que saudade, cara Ah, dona Porra, viado Você também dá motivo, cara Ou a gente tenta disfarçar, cara Mas você vai pro zoológico, mano Ver tigre, ver dinossauro Ver macaco De mão dada, caralho Ah, mano Aí não tem como, cara Ah, mano É a prima É a prima? Porra, dona Como você me disse que o cara vazava, dona? Faz que nem eu, cara Lembra que ele tinha que tirar a foto minha com a minha amiga? Você não lembra o que eu fiz com o cara depois? Na hora que eu falei pra ele Vem que tirar a foto no corredor comigo? Você não lembra o que eu fiz com ele, cara? Caralho, mano Você vai começar, cara? Começar o que, dona? Começar o que, viado? Caralho, mano Mamou o cara, é Eu mamei foi a sua mãe Olha lá o que vocês mandam Isso pra vocês que é bom, né? Macaco fodendo É isso que é bom, né? E depois o Void não é opado Fiquei enchendo a porra do meu saco Fica falando merda pra mim no Instagram Cadê o Void? Eu gostaria mais de ver macaco transando Tomar no cu, mano Que porra de vídeo que é esse, mano? Vídeo do rodo de cueca, mano Matando aula na facul Passa esse seu golpe Tomar no cu, caralho Olha o caralho Caralho, mas que escola que é essa, irmão? Que esse monitorzão, viado? Cara, essa escola tá avançada, hein, tropa? Continua a mesma pobre isso, né? Que nem a minha escola Esse mousepad que é melhor usar um caderno E aquele mouse de merda, cara Ô, isso aqui é a escola particular, viado? Olha a televisão zona, viado Mano, a minha escola pública, tropa Era aquela televisão pequenininha Que ficava dentro de uma jaula de ferro Pra ninguém roubar, cara Você tem que assistir a televisão Com um monte de ferro na frente, cara Caralho, que bizarro, cara Que bizarro, cara Cadê? É faculdade? É, mas existe faculdade pública? Existe, né? Existe, né, tropa? Mano, tipo assim Se reparar bem, parece, tipo Ah, cara Ah, cara Cara, se ele colocou um bigode aqui, ó Ah, mano Só os dois aqui no meio aqui, ó Fica igual, cara Que isso, cara? Não vou nem palpitar Porque tem coisa que não é brincadeira, cara Meu Deus, você é realmente índio Por que que eu sou índio, Shark? Entra no Discord aqui, Shark Entra no Discord aqui, Shark Cadê? Entra aqui, irmão Olha o Discord, cara Roubaram duas piques de Iron Meu, mané Que merda é essa no meu Discord, caralho? Meu Deus, mano Os caras querem jogar Minecraft Não tem Minecraft original, cara Vai tomar no cu, mano E aí, Shark E aí, meu parceiro? Por que que eu sou índio, parceiro? Pô, parceiro Você não sabe se existe faculdade pública ou não, mano? É óbvio que não, cara Quando eu fiz faculdade mecânico O bagulho eu não tinha, cara Eu passei na bolsa Faculdade mecânico nem existe Já começa por aí É, não existe na sua cidade, Shark Não existe faculdade mecânico Você quer que eu ligue pro moleque pra perguntar Que eu passei na bolsa? Que bolsa que você passou, Yuri? Qual foi a prova que você fez passar? Tá bom Fala aí, cara Vou ligar pro neguinho aqui, tropa O neguinho é um cara que eu não converso direito É um cara que é o papo reto, mano Quer ver, ó? Beleza Beleza Ó, tropa, ó É realmente um índio Itapira não tem escola Só tem burro em Itapira Só burro E aí, neguinho, meu parceiro? E aí? Liga, liga, câmera aí E aí, Calica Tá fazendo o que aí, neguinho? E aí? Tô aqui Olha aqui, vai colar aqui em casa Aqui mesmo? Segundo ou terço, tô aí Demorou, viado Demorou Vai trazer o O shoes lá pra nós? Não, eu vou Vou passar aí mesmo Eu vou vender uma marca de cerveja Pra uma mulher perto aí Eu vou passar aí Pra nós fazer aquele Pra nós dar aquele Aquela Bater o martelo dos iPhones Demorou, irmão Demorou aqui, neguinho Lembra aquela velha aqui na FA Faculdade de Mecânico? Sim, sim Ainda É, lá aí, rapaziada Será que eu vou mentir pra vocês, caralho? Tomar no cu, porra Tomar no cu, caralho Lembra, neguinho Faculdade de Mecânico Lá no Feio lá com os mano? É que um índio entende o outro Itapira só tem índio Um entende o outro Viu? Ô Dá um salve Dá um salve aqui, preto chique Todo mundo querendo conversar com você Cem mil pessoas na live aqui Dá um salve Vai, baciada Uma boa noite pra todos Que Deus vai ser cada um Ainda É nóis, neguinho Tamo junto com a Lica É nóis, neguinho Quando você vier aqui Você dá um salve pra nós Fazer o seu, pegar o celular lá É nóis Ô, 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 Yuri Visão, dog Ô, pai, você falou que Levamos de casal pro jogo do Palmeiras Você conseguiu ver com a sua mina lá? Você não falou que a sua mina Queria ir no jogo? Ô, pai, não tem mina não, mano Ô, louco, irmão Ela vai, mas você vai com aquela lá? Hã? Você vai com aquela lá? A minha loirinha, né, pai? A Elô? Você quer forçar? Hã? Você vai com a Ingrid? Ela não chama Elô Rain, cara Hã? Ela não chama Elô Rain Elô Rara Ah, tá Eu errei, cara Foi mal Ah Beleza Daí Olha aqui Já brota aqui amanhã, então Beleza Fechou, dog Eu vou ver uma mina aqui Vou te mandar uma foto lá no WhatsApp, beleza? Caralho, dog Você tá catando todo mundo, enviado É Agora que os pacotes Tá no bordo Se elas querem Ah, não Tô duro Eu não recebo, dog Não sei se você lembra Você quer gordinho feio Gordinho escroto Gordinho fedido Agora gordinho do pacote Valeu, dogão Chamar a Ingrid pra vim comigo aqui Cadê a palma? Muito vídeo bom pra neve Ô, dona Quer ir no jogo comigo, dog? Posso ir no jogo com vocês, dogão? Não, pitula Não dá, normal Ô, dona Quer ir no jogo comigo, dog? Vai ser domingo agora, viado Domingão agora, irmão Quer ir mesmo? Ô, vou falar pro cara Dar o seu nome aqui Leva o Big Rapazada, não dá, cara O Big mora muito longe, cara Você iria conseguir vir, Big? Entra no Discord, cara Entra no Discord, Big Cadê você, irmão? Entra no Discord aí, Bigul Desmuta aí, irmão Eu vou, eu vou Você consegue vir? Ô, bordo Merda! Quando, Bigul? Quando, irmão? Eu vou Eu vou, irmão Eu posso ir também, mano? Eu nunca fui pra um estádio Você quer muito ir, Bigudo? Quero muito ir Eu juro, cuzão Ô, viado Ó, eu vou desenrolar Pra nós Contra o Atlético Mineiro Então, demorou? Ah Quando que é isso? Dia 20 Daí já vem todo mundo Vocês, entendeu? Daí, né Pega uns ingressos Fica de boa no estádio Da hora, viado Você vai curtir, viado Ô, Yuri Visão, Dogão Posso levar uma pessoa também? Você quer ir, sério? Tô falando sério, cara Você quer ir? É contra quem? Vai, tem que ir Aí, ó Ó o homem, ó Ó o homem do estádio Ó, Yuri E aí, meu parceiro Visão? Atlético Mineiro é em Campinas, caralho Eu já te falei 10 vezes É mesmo, viado Eu esqueço, viado Você tá marcando com todo mundo Pra ir no jogo do Atlético Ela não brinca de ouro No estádio do Guarani, caralho É só pra mentir Pra esse carinhoca trouxa Entendi Legal, caralho Não, é legal Ô, viado Ô, rapaziada Família, é o seguinte Eu já vou deixar pra vocês Quando não é lançar Pra vocês não perderem Eu e o Rodrigo Vai fazer um sorteio Pra vocês e dois ingressos Não importa de onde você for Tem que ser do Brasil Pra vir assistir o jogo No Camarote do Palmeiras Comigo, fechou? Vai tá eu, o Rodrigo Daí vai os moleques Pitula, o Shark Que nós chamamos alguém Nós vai pagar a passagem suas, beleza? Vai pagar a passagem Daí tipo assim Vocês vêm Daí onde vocês se vêm Assista o jogo E depois acabou o jogo Cadê um pro seu lado? Fiquei cheio no meu saco, não Ah, acabou o jogo Vai embora pra casa Ah, mas eu sou da Bahia Pega o busão Fiquei cheio no meu saco, não, cara Não, não, mas peraí Peraí, peraí A hora que acaba o jogo Tem mais uma hora ainda É, verdade Rapaziada, acaba o jogo Pode ficar mais uma hora Dentro do Camarote É comida à vontade Bebida à vontade Mano, ia ser nesse jogo Agora contra o Atlético Mineiro Vai ser lá no Brinco de Ouro Em Campinas, mano É Vai ser contra o Fortaleza Eu acho que Família, contra o Fortaleza Eu vou soltar no Instagram Lá, vou marcar o Rodrigo Os requisitos é assim Só tem que seguir eu e ele Tá ligado? E marcar um amigo Daí vai ter dois ganhadores, mano Vai pagar a passagem sua Vocês vão conhecer o estádio A experiência O bagulho é da hora Vai tá eu Vai tá os moleque Depois acaba, né Fala um resenzinha Pega um avião Vai pra um castelinho No Uruguai, entendeu? É mais pra, tipo assim Pra se conhecer mais, tropa Tipo, sabe? Pra gente se aproximar mais Pra gente ter contato físico É isso, tropa Mas daí não vai marcando certinho, mano Ô dona Você vai querer ir no jogo mesmo? Tem que ver que o Rodrigues Tem vaguinho, né, viado? Viado, mas eu tenho muito medo, né, viado? Do quê? Do quê, caralho? Que eu não... né? Você é o quê? Você é corintiano? É, mano, não tem problema não, viado Tá de boa, viado Você não é famoso Fica tranquilo se os caras reconhecerem É tranquilo que se os caras reconhecerem você A gente joga você na televisiva Eu vou morrer, eu vou morrer Não vamos, viado Já foi aquele dia Com o Corinthians, né? Mas é embaixo da mancha verde, cara Não é, não é Mancha verde Se alguém me encontrar ali Eu vou de morte, filho Não vai não, irmão Eu só falo pra fazer que nem o treinador, mano Não deixa eu matar você, não Ô, dona, relaxa Os caras só pinturam e batem Ô, dona, vem e viado Se você quiser ir Troca ideia com o Rodrigo Eu vou terminar o react aqui Eu já broto aqui É, depois a gente fala Vou descer Demorou, demorou Rapaziada, mas é isso, mano É, não é pensou em fazer isso É fazer agora Mas não é fazer contra o Fortaleza, beleza? Depois eu solto no Insta lá Não tem que colocar dinheiro Tem que fazer porra nenhuma É só seguir o meu perfil O perfil do Rodrigo E marcar um amigo no comentário, beleza? Daí eu não sei o dia que vai ser o sorteio Eu sei que vai ser antes do jogo Do Palmeiro e Fortaleza Que vai ser pra ir pra esse jogo, beleza? Vocês gostou da ideia? Que porra de vida que é isso? Golpe do quê, moleque? Golpe do quê? Você pensa que eu vou chamar você Pra ir vender o seu órgão? Eu tenho cara de assassino, mano De psicopata, porra Tomar no cu, mano Eu vou dar pra vocês uma experiência Uma experiência bacana de vida Tomar no cu, mano Ah, mano, mas se alguém no Nordeste ganhar Nossa, até vem pra cá Passagem vai ser uns 4 mil Ah, mano Ah, nem compensa fazer mais isso, cara Nem compensa, cara Ah, não, mano Trabalheiro, caralho, cara Trabalho, cara Trabalho, eu não fiz isso Olha lá, cara Ah, cara, que isso, cara Que isso, cara Que isso, cara Força muito, cara Força muito, cara Vai se fuder, cara O conteúdo de... Mano, que porra é essa, cara? Mas a porta apareceu na mão Não foi ninguém E eu e o Delpho Fui um segundo aí embora Depois de Snow Pain Ficou apenas a Emily E o Dona Eita, peixe Eita, porra Eita O Timagro nem foi, rapaziada Ah, Timagro não foi, não, gente É? Rapaziada, eu acho que ficou os dois Pra voltar embora de Uber Pelo que eu entendi Pelo clipe Eu não sei da história Eu não sei o que tava se tratando Eu sei que o Muriloso Tava parecendo um mindinho Mano, você se percebeu Que depois que o Muriloso Vem pra São Paulo Parece que ele tá mais feliz, tropa Parece que ele tá mais leve Tipo assim Parece que ele arrancou Um peso das costas, cara Parece que ele andava Com uma mochila Escrito tristeza na mochila Depois que ele veio pra São Paulo Parece que ele arrancou essa mochila Será que parece que ele tá mais feliz Mais sorridente Se cuidando mais do seu corpo Cortando o cabelo Meu Deus, mano Parece que ele tava tão mal Por dentro de uma... Uma atrocidade Tava prestes a acontecer Nossa, cara, que nojo, cara Putão, putão, putão Putão por causa de que, fi? Gay Gay é o seu Isso é uma música triste, cara Meu Deus, mano Dá um cara a ver se quer fazer machismo Quer falar um monte de coisa Quer agredir mulher Quer ficar forçando coisa pesada Tem nada a ver com o gay, não, mano Ele tá assim, ó Meu Deus, cara Que nojo, cara Com todo respeito Não sei qual cantor que é Não sei qual música se trata Mas, mano Pra quem fala que é cria Pra quem fala que é do guia Escutar uma música dessa, irmão Eu nem sei o que tá falando na letra, irmão Tá falando coisa boa ou ruim, mano Mas pelo amor de Deus, né, irmão? Pelo amor de Deus, mano Olha isso, God Por favor, agora, irmão Não pode que nem terrorista Mandira, passa aberto Telefone Renunciaram Bicho, cara Ó Ó Agora veio Quinze, quinze mil Posso? Posso mesmo? Calma Cara Rapaz, vai ficar mandando essas vergonhas aqui pra mim, não, cara Olha o que eu sei fazer Posso fazer mesmo Meu Deus, cara Posso? Meu Deus, cara Com uma mulher daquela do seu lado Com cabelo crescerado daquele Com creminho da mídia E você fazendo isso na internet, dona Viado Gême todinha Ai, moça Ai, ai, ai Ai, goce Mano, que nojento Caramba, só tem nojento na minha tropa, cara Que nojo, mano Que nojo, mano Isso aqui quer ser homem, cara Quer ser gote, caralho Quando eu tava na merda, mano Com 22 reais no Pix, mano Todos acreditavam de mim, mano Todos, mano E eu fui, mano E eu fui, tropa E eu fui, mano E eu fui pra cima do problema, mano E eu encarento o desafio, mano Cássia, você é muito abusado, mano Você é muito fundido na vida, mano Muito, mano Ah, mano Meu, fui pra cima do problema, cara Só que não era pra ser esse problema Você conhece a vovó do tráfico? Ah, não Mostra Essa mulher que você vai ver Ela é conhecida como vovó do tráfico Já foi presa diversas vezes E agora, né, o Manuela Queiroz Parece até que gosta Bom dia Rapaziada Ele tá usando a imagem da minha mãe Mamãe do Yuri Brida Rapaziada Quem puder, por favor, denunciar essa página, cara A minha mãe não tem nada a ver com isso, tropa A minha mãe não tem nada a ver com isso, cara Você tá usando a foto da minha mãe? É a minha mãe! Você respeita, cara Eu já falei, mano Poder mexer com todo mundo Menos com as pessoas que a gente gosta, cara Não fica usando a foto da minha mãe E vão na internet, seu fudido da vida Rapaziada, de coração, mano Quem puder vir aqui, cara Denunciar essa página, cara? A minha mãe não tem nada a ver com isso, cara Eu acho que eu acho que é isso, cara Eu acho que é isso, cara Eu acho que é isso, cara Mas aí, oi, cara Eu acho que é isso Você não vai parar? Dona, parar do que, irmão? Entra no Discord, vamos trocar ideia, irmão. Cadê você? E aí, meu parceiro? Oi, Yuri. Você tá vendo que a câmera é o treinador comigo? Eu sei, irmão. Comigo, você tá vendo? Liga a câmera, irmão. Liga a câmera. Caralho, cara. Não precisa, cara. É sério, cara. Tá bom, já que você insiste, tá bom. Tá preto como sempre. Aí, flor, irmão. Viado. O que tá acontecendo com você, velho? Parece que não é a mesma fita, viado. Não é, cara. Ô, chat, calma aí, deixa eu falar. Ô, chat, ô, chat. Depois que o Duono começou a pegar 8 mil na live, não parece que ele mudou? Depois que começou a pingar 200 livros pra ele no mês, não parece que ele mudou? Mano, antes ele vinha. Ô, Dogão, bora banquinha. Pô, Dogão, vai fazer live até que hora? Fica até o final. Mano, parece que agora você já pegou uma gordurinha pra você. E qual foi, Dogão? É isso que era a sua intenção ali do começo? Sim. Tô zoando. Ô, Yuri, não é, cara. Porque tem uns bagulho da casa. Tô com o Muriloso aqui, tá ligado? É que o Muriloso vai pegar um notebook, ele vai viajar amanhã, entendeu? Quanto que não é fazer aquela resenha de novo com o Jim? Cara, então eu vou te falar, tá cada vez mais distante, hein? Sério, irmão? É... Caralho de merda, mano! Vocês pegou a visão do que que tá acontecendo, tropa? Ah, mano... Deixa eu te perguntar, Yuri. Ele parou de seguir a... Não, nunca... É que eu não tenho mais contato mesmo, velho. Eu não sigo faz tempo, velho. Ô, Yuri. Irmão, é aquela foto no Zolo, acho que ali, de mandada? Não sou eu, cara. Era quem? É Iá, é Iá, cara. É Iá, cara. É bizarro, cara. É Iá? É Iá, é Iá. Certeza? Posso falar, cara? Ah, fala aí. Irmão, dois dias eu tô botando aqui no Discord e você não cola cal e nem abriu live ontem. O que que você tava fazendo ontem, viado? Ontem eu não abri live, mas ontem eu abri. O porquê que eu não abri live ontem? O que aconteceu? Ontem eu fui buscar o iFruit que eu pedi aqui, tá ligado? E eu tinha feito uma... Não, minto. Ontem eu fui num restaurante. Ontem eu fui num restaurante. Sozinho mesmo? Hã? Sozinho mesmo? Eu fui com o Francisco. Francisco é aquele vizinho meu que ele ia ver aqui, entrou aqui, não ficou resenhando? Então, Trope, eu conheci um cara que se chama Francisco. Ele mora aqui no condomínio. Ele é da hora, até. Ele tem umas visões da hora. Ele tem 16 anos. A gente foi junto lá, nós dois só. Daí fui lá com o Francisco de boa. Fomos lá, jantamos de boa, voltamos. No que nem voltou, um cara tentou arrumar briga com ele no condomínio, Trope. Eu estando junto com ele, ele sendo meu parceiro, mano, eu falei, não mexe com o Francisco, mano. O cara mexeu com o Francisco e já sabe o que eu faço, né, dona? Quando eu tô louco, mano. Ô, Yuri, não existe um cara que se chama Francisco e tem 16 anos. Não existe, Yuri. É. Então, você quer que eu fale com quem que eu fui? Eu vou forçar. Ô, Yuri, eu não tô forçando. Eu não vou forçar. Eu me segurei muito na live de hoje. Se você forçar, eu vou forçar muito, Yuri. Eu não tô forçando. Eu cumpri pra ser que eu não ia mais forçar. Agora, só porque Francisco tem 16 anos, ele não pode se chamar Francisco, chato. Não existe um Francisco com 16 anos. Vocês não conhecem Francisco com essa idade? Tomar no cu, porra. Tomar no cu, cara. E você, dona? O quê? Foi no zoológico com quem esses dias? Eu não fui no zoológico, Yuri. Eu não fui no zoológico, cara. Eu não fui, cara. Eu não fui. Esse zoológico que eu fui faz muito tempo, cara. Muito tempo. Ô, Dogão. Yuri, Yuri. E essa foto aqui, Dogão? E essa foto aqui? E essa foto aqui, Dogão? Cara, eu não falo. Cara, fala aí, na moral, Yuri. O que que tá acontecendo? O que? Rapaziada, nós tivamos vendo o vídeo do Maykod. Aí ele falou que eu vou tirar uma foto aqui pra ele. Ninguém tava vendo o vídeo de ninguém. Não foi. Rapaziada. Nós tivamos aqui deitado na cama. Não brinca com isso. O quê? É facção. Não brinca com isso. Eu não sou de facção. Você fazendo sinal de facção? Não, não, cara. É o W, cara. Esse é o W do Maykod, cara. Ah, verdade. Você lembra, cara? Ah, lembrei, cara. Era o quê, tropa? Nós tivamos deitado na cama. O que aconteceu? O Dona tava vendo aquela série lá do Maykod e Kasmina. Ele falou assim, caralho, cara. O Maykod se deu bem, né, mano? Falei, por quê, irmão? Ele aqui com as minas aqui, sonho meu. Falei, o que é isso, Dogão? Cara, não brinca com isso, cara. O quê? Não brinca com isso, cara. O quê? Na moral, viado. Minha mina tá vindo na live, cara. Dele, cara, me deixa eu fazer o drama do Maykod. Sua mina tá vindo na live? Não, dogão, tá não, irmão. Viado, mas então, tropa, era o quê que você fez na foto lá, dona? O quê? Era o quê que você fez na foto? Eu fiz o W do Maykod. O W é assim, tá ligado? É um W, entendeu? Então você prefere o Maykod do que o Got? Não. Juju, você é meu irmão. Então já lança aquele gote pra nós. Já lança aquele gote pra nós. É isso, putinho do Yuri. Puta é sua mãe, puta é sua mãe. Ô, viado, o que é isso? Pra que falar de mãe, irmão? Você vai no jogo comigo lá, então? Viado, então, eu tava falando com o Rodrigo, ele falou que é meio perigoso, eu e que eu posso morrer, real. Sério? Aham. Tô zoando, ele falou que não é embaixo, não é embaixo da mancha. E a sua amiga que você quer delevar? É amigo, Yuri. Ah, é amigo? Irmão, depois eu queria te apresentar o cara que eu tô conhecendo, viado. O quê? Eu tô conhecendo um rapaz. Amigo novo? Ah, cara, tipo, eu saí algumas vezes com ele. Calma aí, começa a se lembrar. É aquela parada que eu falei pra você, que eu tô curtindo, tá ligado? É. Se o senhor começar a dar o cu, você vai sair do projeto. Eu já tô mandando papo reto, mano. Se começar a dar o cu na jaga de 40 mil, que não é tá pagando, você vai sair do projeto, mano. Tem alguma coisa contra? Não. Nada contra. Jamais. Tem sim. Jamais. Só que no meu projeto não vai dar o cu. No meu projeto não vai dar o cu. Nojento do caralho. Bate nele? Relaxa, tropa. O cara que tá com o essencial já vai bater com o pinto nele, que nem o treinador. Se eu pegar aqui, Dona, vai falar pra lá. Para de falar do treinador, filho de uma puta! Saiu, é? Rapaziada, eu posso mostrar o meu cu, sim ou não? Pra ele tomar ban? Porque aí eu começo a abrir live 10 horas, sim ou não? Sim? O que eu posso fazer? Ah, já volto, cara. Que merda. E aí, Gotão! E aí, Gotão! E aí... Faz a live, filho! Já fiz a minha live, filho! Voltei, cara. O que você tá gritando aí, filho? Faz a live, filho! O quê? Quer que eu faça o quê? Faça o Marabaris? Viado, você tá todo de rosa, cara. Que porra é essa, cara? Ô, viado, olha esse shortinho, viado. Vê se eu não tá pegando. Se liga. Meu Deus, cara. Que nojo, cara. Mano, na moral, eu dei a sua participação por hoje, cara. Deu, cara. Olha o cilindêro, trabalha. É que na moral, nós jogamos uma maçã pra dar um cozinho. Vai tomar no seu cu. Vai tomar no seu cu. Posso falar a verdade? Posso falar a verdade? Você gostou... Você fala, mas não sai da calma. Você fala, mas você vai tudo pra falar. Você gostou que o cara abusou de você. E agora você quer dar o cu. Porque você tá com tesoura nesse teu cozinho. E sua mãe foi amorduçada. Teu viado do caralho. Yuri, vamos parar, viado. Por favor, viado. Vamos parar, Yuri. Por favor, cara. Não vai dar certo, cara. Ah, mano. Por que você falou da minha mãe, mano? Eu falei o quê? Que ela foi amorduçada, cara. Você falou que ela vai morrer, mano. Quem? Você falou que ela vai morrer, mano. Vai, mãe. Vai mesmo. Um dia todos nós vamos morrer, Yuri. Mas a diferença é que sua mãe amanhã é BR-22. 10h30. Vai morrer. Tchau. Ô, gotão. É mentira, mano. É sua mãe vai lhe fartar essa noite. É sua mãe vai lhe fartar essa noite. Filho da puta. Tomando teu cu, teu gay do caralho. Rombar de merda. Caralho, canudo. Porra, muito pica, filho. E eu só concordando. Nossa, chave mesmo, dog. Chave mesmo. Mas, viado, o Big é um cara falso, cara. Que cara falso, viado. Ô, eu não conseguia ser do jeito que ele é, não, velho. Ele falou numa entonação, assim, que dava a impressão que era, tipo, a blusa mais linda do mundo, tá ligado? Sendo que nem eu, nem ele, não tinha gostado da blusa. Nós só falamos pro canudo. E o canudo vai... Sabe? Ah, inclusive, a blusa, eu acho que ele tem uma foto no Insta, hein, cara. Com essa blusa, cara. Ele falou, caralho, os caras gostou mesmo. Então, o bagulho tá top mesmo. Essa blusa aqui. Essa blusa aqui. Ele até postou foto. Olha isso. Vai falar que não tá parecendo um padre, cara? Olha aqui. Ele falou, nossa, os caras gostou. Então é porque o bagulho tá chave mesmo. Ô, Murilo. Você acha que eu vou pedir dica de moda pro C, Murilo? Cheio de boda pro corpo. Cheio de cabra. Cheio de demônio no corpo. Sai daí, ô, demoniado. Tomando seu cu, moleque. Satânico, filho da puta. Tomando teu cu, Murilo. Quer forçar comigo, caralho? Eu tenho cara que é pedido de cabra pra pichula. Cabe nem roupa nele, caralho. O pichula usa o que serve, porra. Tomando o cu, caralho. Cologuei é puto, mano. Porra, essa aqui é impossível? Vocês são os famosos espantachotas, cara. Eu tenho nojo de vocês, cara. Eu tenho nojo, cara. Quem é mulher aí? Digitam eu pra mim. As mulheres. Andara na live. Vamos ver a... Andara. Rapaziada. Que porra é essa, cara? Ô, Ademir, tenta apagar esse clipe, cara. Os caras querem forçar a coisa nada a ver, mano. Eu falei alguma mulher na live e daí comentaram e eu cliquei, cara. Meu Deus, mano. Fiz alguma coisa, tropa? Ah, mano. Vai tomar nos seus cu, cara. Seus merda! Fugiu-se na vida! Vou pro cassino, cara. Deixa eu abrir o LivePix antes, tropa. Não é trocar uma ideia, mano. LivePix. Rapaziada, quem puder agora mandar aquela mensagezinha pra animar o Gotão, cara. Fizer uma horinha de react, graças a Deus. Trocando ideia, mas eu preciso mais que isso, cara. Eu preciso realmente me sentir que eu tô sendo tratado bem, cara. Eu não sinto que essa gente é recíproca um com o outro, cara. Só eu dou amor, mano. Só eu dou atenção, cara. Não foi uma hora, não. Foi não, Arsio. Foi uma hora e meia. Só da sua mãe dando no cu pro seu tio. Seu merda! Mas no cu, caralho. Ô, Loki, vai deixar? Eu vou falar. Eu vou falar a verdade. Eu não sei se é esse cara aqui, ô, dona. Mas o Muriloso falou o seguinte. Yuri, o dona tá voltando a andar com gente. Quando ele tava flopado, não tava mais com ele. Agora que ele tá pegando o número, os caras tão tudo chamando ele de novo. E ele é baba-ovo e tá andando com os caras. Acorda pra vida, dona! Ninguém gosta de ser não, caralho! O Muriloso passa a visão, porra! Tomar no cu, caralho! Eu não sei se é esse, moleque. Cala a boca, mundo de merda! Ai, ai, eu tô morrendo com ele. Meu pinto é que não vai de do caralho. Cala a sua boca, Nordecino. Vai tomar no seu cu, pega seu arco e flecha. Vai caçar minha pica no teu cu, teu merda. Pirocossauro mandou cinco reais. Você gosta de linguiça de porco? Ai, porque a minha já tá... Ai, ai, eu tenho doce e a minha, eu acabei de pegar. O cartão da minha vovó escondido. Ai, velho, eu ia ficar louco amanhã. Quando ele for no mercado comprar requeijão, não tiver o dinheiro. Que a live seja abençoada. Que vocês voam muito. E Deus joga muita prosperidade na sua vida, irmão. Valeu, é nóis. É nóis, Júnior. Muita prosperidade pra nós, irmão. Só progresso pra nós, pros inimigos só regresso, mano. Beijão, irmão. Forte abraço na minha parte, lealdade aqui, irmão. Obrigado ao mesmo de coração por reconhecer aí meu trampo, mano. Tá bom, boa live. E a live tá muito boa hoje, viu? É isso, beijos. Mais tempo. Olha o Murilo. Saiu, Yuri. Você viu lá o lance lá que tá saindo um clip aí do Shark. Fala, xingando o Luan lá da grota lá. E o Luan falando, ó, se você é alguém hoje em dia, Shark, é graças ao Yuri. Ô, louco, meu parceiro. Tão brigando com você, Shark? Qual que é essa ideia, Shark? Você é bem de aqui mesmo, né, filho do Robinho do caralho. Ó, o viado. Te pego na rua e te enche de tiro, moleque. É ser de tiro com o quê, irmão? Indica os quê? Eu sei que seu pai é o dia inteiro na roça. O que é que o seu pai tem? É britadeira, inchada e catador de café, feio. Tomando teu cu, moleque. Vai fazer um por onde, moleque. Vai ajudar seu pai, pelo menos, a passar veneno. Para os bactérios não comerem as plantas do seu pai, fudido do caralho. Desgosto para a sociedade. Salve, Yuri. Forte abraço na minha parte. 1250, perdi essa merda, cara. Ah, amor. Estou indo lá no campo vender outro escudo agora. Receba, Hitler. O que é que é essa, cara? Rapaz, isso não é brincadeira, cara. Vai se f***, cara. Não, de verdade, cara. Tem coisas que não é resenha, cara. Não é resenha. Mano, sua criança de merda. Seu PCD do caralho. PCD. Tomando c***, moleque. Cadê, mano? Bora pro cassino, tropa. Bora pro cassino. Tenta que ela nos corde, cara. Salve, gotão. Zero foto, filha da v***. Cadê a vadirena? Cadê banquinha? Banquinha, bora. Cala a boca, voz de gordo. Odeio c***, mano. Tipo Yuri 22. Minha ex me ligando. Eu deixo pra depois Colecionando pódio na tweet, na liderança.